Na manhã da quarta-feira, 15 de maio, aconteceu a segunda sessão da semana na Câmara Municipal de Parnamirim, conduzida pelo presidente da casa, o vereador Vonda e França. Assuntos importantes foram debatidos durante a sessão. O vereador Tiago Fernandes, do PP, utilizou a tribuna para parabenizar os profissionais da assistência social, homenageados neste dia 15 de maio. Hoje, 15 de maio, com muita alegria, levamos os parabéns pela tribuna aos profissionais de assistência social aqui do nosso município, onde exercem seu ofício com muita honradez, com muita alegria e o que prega realmente a profissão. Eu tive o privilégio de ter sido servidor na Secretaria de Assistência Social, Então, convivir com muitos profissionais desta área, mas também de outras secretarias, como saúde, educação. E ser a dedicação com que eles se empenham para seguir realmente o que preconiza os seus regimentos. O vereador Irande Guedes utilizou o momento de orador para comentar sobre os equipamentos da UPA de Nova Esperança. O rauchinho da UPA de Nova Esperança estava quebrado há mais ou menos uns 70 dias. E a empresa que dá a sustentação de manutenção no Rauchis, aquela peça não estava dentro do contrato. Então, por isso que demorou um pouco, porque a peça teve que ser comprada por fora, para trazer para a empresa colocar. Mas ontem, por volta das 14 horas, a empresa esteve na UPA, fez o conceito da máquina de Rauchis e voltou a funcionar. 100% da população já pode procurar o seu atendimento na UPA, que se o método solicitar o Rauchis já faz na hora, lá na UPA Nova Esperança. E também, nós estamos agora numa luta para que o Rauchis, que é lá do CCPAR, no centro de Panamirim, ele venha a funcionar. Eu tenho uma questão com a Cozerne, mas a Cozerne já colocou o transformador num poste, já fez a ligação até o quadro. E agora, a ligação do quadro de fora para dentro do CCPAR é o que uma empresa Brasil vai fazer. E, posteriormente, a empresa vem instalar o Rauchis e aí sim a população vai ter esse direito, esse outro Rauchis, que é para atender a demanda ambulatorial do município de Parnamirim. O vereador Michael Borges, do PP, utilizou a tribuna para convidar a população para, no próximo dia 20, acompanhar e participar de uma audiência pública com o intuito de discutir a saúde pública de Parnamirim. No dia 20, nós teremos uma audiência importante sobre a segunda etapa do plano de cargos da saúde do município de Parnamirim. Esse plano de cargos é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento intelectual e também das carreiras dos profissionais da saúde. E o grande objetivo, eu acho que o grande marco desse plano de cargos é você pegar profissionais que, quando foram enquadrados, muitos deles tinham apenas nível médio ou nível elementar. E hoje você vê esses profissionais fazendo pós-graduação, se qualificando, se formando, e isso se converte em um atendimento de mais qualidade para a nossa população. Então, o objetivo é garantir a execução final desse plano de cargos, ou seja, a concessão das bonificações, a mudança de letra, a evolução por título. Enfim, basicamente, esse vai ser o nosso debate aqui no dia 20 e todos estão convidados a se fazer presente nesse debate, que é do interesse de toda a sociedade, sem sobre dúvida. Durante a sessão, foi aprovado um projeto de lei, de autoria dos vereadores Tiago Fernandes e Michael Borges, que institui o programa de atendimento psicológico à gestante ou parturiente, que manifesta o desejo de entregar o filho para adoção.